Acabei de acordar por aqui, já estou com o meu livrinho. Uma das metas que eu setei pra mim pra esse ano é justamente o de ler mais histórias. Eu tava muito centrada em só ler livro que eu gosto, né, de autoajuda, de desenvolvimento pessoal, carreira. E aí eu falei assim, poxa, eu sou uma menina que gosta tanto de... uma menina, uma jovem, que gosta tanto de histórias. Por que eu não volto a ler esse tipo de história? Então, histórias. Estou navegando pelas histórias esse ano. E isso foi muito, assim, essas ideias vieram muito depois que eu parei total com rede social, né. E aí eu fiquei imaginando, poxa, se eu não postar, se eu não compartilhar, o que mais que eu faço? Sabe quem que eu sou? E aí foi quando eu comecei a me redescobrir. Que eu gosto de novo. E aí E aí E aí E aí Olhando assim, né? Até parece que o dia tá mais fresquinho, uma coisa mais nublada, mais crepúsculo, né? Meio lua nova ali entrando, mas não, gente. Na verdade, tá aí muito quente até. Tomei um banho ali depois do almoço. E continuo com o calor. Antes de almoçar, eu e o Dani estávamos nos aventurando neste quebra-cabeça aqui, ó. Gustavo Clint, o beijo. Só que ele é muito difícil, né? Como vocês podem ver, é tudo dourado. A gente já tá tentando montar esse quebra-cabeça desde o final de 2023. Olha, essa parte toda aqui a gente já montou. Essa parte de baixo aqui o Dani conseguiu montar bem. E o restante é praticamente dourado. Então eu quero só ver como que a gente vai arrumar pra terminar esse quadro. Ele é de... Esse quadro não é esse quebra-cabeça. Ele é de mil peças. A parte triste é que a gente colocou ele na nossa mesa do centro, né? Da sala. Que é onde a gente normalmente almoçava. Então ficava eu sentada ali, a Dani aqui e a gente almoçava aqui. Então perdemos o nosso local de almoço. Não que a gente não tenha, né? Dá pra almoçar aqui. Só que a gente gosta de almoçar assistindo série. Alexa, pegamos cozinha. Comprei várias frutas no supermercado. Só que elas têm produto para limpar. O dia eu comprei, então... Vou aproveitar e aproveitar todas elas. Tem... Goiaba, que tá na época de Goiaba. Maçã e pera também. A gente usa água sanitária, né? Diluída. Ele tem uma tampinha menorzinha. Então... Três, quatro... Ai! Vamos então... Quinze. Pronto. Aí, eu vou colocar as frutas de molho por dez minutos aqui na água. Acho que só assim, ó. Nossa, que tensão. Acho que é pra vocês. Alexa, Timer para dez minutos. Dez minutos. Iniciando agora. Enquanto não passa os dez minutos ali, eu vou aqui fora, porque a gente tá tentando salvar essas plantas aqui, ó. Da entrada de casa. Então, jogar um pouquinho de água, aproveitando que o sol, graças a Deus, já foi embora. Olha, tá vendo? Tá conseguindo nascer de novo. e essas aqui, né? E essas aqui, né? Deu ruim, mas todas estão com algum tipo de brotinho nascendo. Então, vamos conseguir salvar essas plantinhas. Pronto, o timer tocou. Alexa, pare! E aí, já temos aqui. Vou passar uma água agora nas frutas. Pronto, já coloquei aqui mais frutinhas. e as outras estão aqui prontas. Vamos usar esse espaço que tem aqui no meu escritório, né? Pra fazer uma academia aqui dentro. A gente colocou aqui as coisas de academia que a gente comprou. Então, tá tudo aqui nesse cantinho. A ideia é que futuramente a gente use esse espaço aqui de fora, né? Ele é bem amplo aqui pra fazer academia. Mas, por enquanto, vamos ficar com elas aqui. Porque tem um ar-condicionado, então vai ser mais fácil pra gente fazer os exercícios em casa. Porque antes a gente tava fazendo na garagem e lá fica muito quente por causa do calor de Montes Claros. Chegando a hora do almoço e temos aqui nossas marmitinhas já prontíssimas. Vou colocar no prato pra esquentar no micro-ondas. Essa aqui é com carne e legumes. Aí tem feijão também e arroz. E esse aqui já é com peixe. Ele tem bem mais que o meu porque o Dani come um pouco mais de carne, de arroz, de feijão, de tudo, tá vendo? Vou colocar nos pratos agora. Olha que legal que ficou o prato. Então tem os legumes, a carne, em arroz e feijão. E agora eu vou esquentar aqui no micro-ondas. Pronto. Eu descabelada, posso terminar de malhar. Vamos começar o dia. Eu já adiantei o processo e já deixei ali o meu café da manhã e o do Dani prontos pra facilitar a vida. Tô falando com vocês de Vênus, gente. Tá sendo, olha que incrível. Achei perfeita. Ó, minha unha tá combinando. Eu deixei, tá vendo? O café da manhã do Dani e o meu também aqui, pronto. A polo ali, acordadíssimo. E fizemos academia aqui no meu quarto. O céu tá tão bonito. Vê? Tá tudo tão azulzinho. Aí eu fiz academia olhando para o céu. Acabei de fazer os exercícios aqui. Eu vou sentar e te explicar o que que tá acontecendo. Que eu fiquei muito tempo sem criar conteúdo aqui pro YouTube. E agora é um refresh, um recomeço. Ao longo dos próximos vídeos eu vou compartilhar um pouco do que tá sendo essa minha nova rotina. Quem viu no Instagram, eu avisei, assim, que ia fechar um capítulo de criação de conteúdo e iniciar outro. e eu resolvi, nesse meio período, fazer um detox, assim, de redes sociais. Então, eu estou, desde o ano passado, muito off de tudo. E agora eu tô retomando, aos poucos, a criação de conteúdo porque eu acabei sentindo que era algo que começou a fazer falta na minha vida. Eu gosto de compartilhar as coisas que estão acontecendo, o que eu vou aprendendo ao longo dos dias. E é isso que eu quero fazer por aqui. compartilhar um pouco da minha rotina, de todas as mudanças que estão acontecendo. Ao longo dos próximos vídeos vocês vão entender melhor quais são esses próximos capítulos. E eu espero que vocês estejam curtindo. Manda aqui nos comentários o que você quer ver da minha rotina pra eu mostrar cada vez mais pra vocês.